Olha, nesta quarta-feira começa o julgamento do acusado pelas mortes de três bebês e duas professoras na creche aquarela. O caso que chocou o Brasil, a cidade é Saudades. Você lembra o atentado? O jovem que entrou com uma arma branca e acabou matando essas crianças indefesas e também as professoras. O julgamento do jovem vai acontecer na região oeste, o Kiper Mai, e você vai acompanhar os detalhes com a gente porque a comunidade e os familiares querem uma resposta para esse crime que chocou o Brasil e a nossa Santa Catarina. Bastos, conta todos os detalhes deste julgamento. Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. E a expectativa é muito grande, então, para esse julgamento que está marcado para esta quarta-feira, a partir das oito e meia da manhã, no Salão do Tribunal do Júri da Comarca de Pinhalzinho, aqui no oeste do estado. Nesse primeiro dia de julgamento, então, estão previstas as oitivas de seis vítimas, oito testemunhas de acusação e quatro testemunhas de defesa. Na manhã do dia 4 de maio de 2021, como tu mesmo falou, um jovem, na época com 18 anos, ele invadiu uma creche em Saudades, ele estava com uma adaga e atingiu três bebês e duas professoras que, infelizmente, não resistiram e morreram na hora. Outras 14 pessoas, entre educadoras, funcionárias e crianças, também estavam na creche e também foram atingidas por esse jovem aí na época, não é? A gente vai acompanhar todo esse primeiro dia de julgamento, que começa às oito e meia da manhã, mas não tem hora para terminar. Fernando, obrigado.